Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aulinha específica voltada para o concurso do TJ São Paulo. É um prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão, especialista na área de concurso público. E se você é aquele aluno que está boladão com a matemática no TJ São Paulo, cara, está boladão? Vem comigo que esse vídeo é para você. Nessa aula de hoje, de uma forma rápida e simples, vamos aprender olha aqui para a mão do tio Marcos. Está aqui. Vamos aprender os cinco assuntos que mais caem nas provas, que mais caem em matemática nas provas do TJ São Paulo. Os cinco assuntos que mais caem na prova do TJ São Paulo. Resumindo a parada, resumindo a parada, se você é aquele aluno, se você é aquele aluno que não sabe interpretar questões de matemática na banca BUNESP, ou se você é aquele aluno que tem pânico, que tem medo da matemática, meu amigo, minha amiga, eu tenho uma certeza. Esse vídeo é para você. Então, sem quiri-quiri-corococó, canal, caneta e papel na mão e ouro na tela. Está aí. Cinco assuntos de matemática que mais caem no TJ São Paulo. Repete aí na sua casa, com força, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos. MPP. Recadinho de sempre. Vamos lá. Baixe o material da aula. Está aí perdidão? Pô, né? Pô, Marcão, tem material? Tem. Então, Júnior já deve estar colocando aí para você. Então, aproveite esse tempinho e baixe o material da aula. E, claro, caso você ainda não esteja inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho ativando. Sempre que rolar um conteúdo, sempre que rolar uma aulinha, vai chegar um aviso para você. Beleza? Tudo lindo? Zero trauma? Então, vamos lá. Vamos dar início à nossa aulinha. Está aqui, ó. Já está aqui mastigadinho. 5 assuntos de matemática que mais caem no TJ São Paulo. Vamos lá. Aí, eu criei aqui um top 5. Coloquei aqui 5 assuntos. Criei um top. Top 5. Em quinto lugar, ó. Top 5. Em quinto lugar, coloquei áreas e perímetros. Então, em quinto lugar, ficou esse assunto. Áreas e perímetros. Quarto. Na quarta colocação, volumes. Terceira, problemas envolvendo frações. Segundo, porcentagem. E, em primeiro lugar, razão e proporção. Cara, vai fazer provinha da Banca Unesp? Tem que saber esses assuntos aí. São os 5 assuntos que mais caem no TJ São Paulo, só que eu já estou estendendo. Galera que vai fazer aí prefeituras, galera que vai fazer PM São Paulo. Cara, esses temas aí são quentes. São temas que, com certeza, vai estar lá na tua prova. Se a Banca é Unesp, você tem que saber, tá? Esses temas aí. Então, estou estendendo, né? Além do TJ São Paulo, galera que vai fazer prefeituras aí de São Paulo, galera que vai fazer PM, se liga, porque aqui está o NEC, está da parada. Beleza? Então, vamos lá, família. Top 5. Em quinto lugar, áreas e perímetros. Se liga aqui na questão. Vamos lá. Dentro da questão, a gente vai trocando uma ideia. Olha aí. A figura seguinte, cujas dimensões estão indicadas em métodos, mostra as regiões R1 e R2, ambas em formato de triângulos retângulos, situadas em uma praça e destinadas a atividades de recreação infantil para faixas etárias distintas. Então, todo mundo está vendo aqui, né? São dois triângulos retângulos que representam as regiões R1 e R2. Beleza? Agora, vamos lá. O que ele quer na questão? O que ele está querendo aí no probleminha? Vamos lá. Se a área... Agora, você tem que prestar atenção. Se a área R1 é igual a 54 metros quadrados, então, o perímetro... Já identifiquei. O perímetro de R2 é em metros igual a... Então, ele quer saber o perímetro de R2. Eu já sei o que o probleminha quer. Já sei o que o probleminha quer. Beleza. Então, para começar a parada, para começar aí a brincadeira, eu preciso descobrir o valor de X. Como é que eu vou descobrir esse valor de X? Eu preciso, né? Do X. Para poder achar o perímetro, eu preciso do X. Porque tanto em R1 quanto em R2, a base está em função de X. Então, eu preciso descobrir o valor de X. Como é que eu vou descobrir esse valor de X? Através da área. Ele fala aqui para a gente que a área de R1 é igual a 54 metros quadrados. Como é que a gente acha a área de um triângulo? Quem lembra aí da fórmula? Pô, qual é a formulazinha que vem na tua cabeça da área do triângulo? Pô, muito fácil. Base, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Aí, nos livros didáticos, ele coloca cateto vezes cateto dividido por 2. É a mesma coisa. Mas a fórmula universal, que todo mundo sabe, a área do triângulo é o quê? Base vezes altura dividido por 2. Então, como é que ficaria aqui na fórmula? Vamos lá. Base vezes altura dividido por 2. A base é X e a altura é 9. Então, base vezes altura dividido por 2 é igual à área, que nesse caso é quanto? 54. Beleza. Coloquei no papel, agora virou matemática básica. O 2 que está dividindo vai passar para o outro lado o quê? Multiplicando. Então, vai ficar como aqui a parada? X vezes 9 vai ficar 9X. X vezes 9 é a mesma coisa que 9 vezes X. Então, isso daí é igual a 9X. Isso é igual a 54 vezes 2. Quanto é que dá 54 vezes 2? Vai dar 108, não é isso? Tudo lindo. X vai ser igual a 108 dividido por 9. X vai ser igual a 108 dividido por 9. Eu botei 2 aqui, está louco. 108 dividido por 9, que vai dar 12. Então, eu já sei que o X vale quanto? 12. Olha que legal. O X vale 12. Aí, a questão está praticamente morta. Eu já tenho o valor do X, então vou substituir aqui. Aqui, a base vale 12. E aqui é X mais 4. X mais 4. Aqui é X, então aqui seria 12. Aqui é X mais 4. Quanto é que dá 12 mais 4? 12 mais 4 vai dar 16. Aí, vamos lá. Já está muito perto da gente matar a questão. Por quê? Porque ele não está querendo o perímetro de R2. O que é o perímetro? Perímetro é a soma dos lados. Vou colocar até aqui de outra cor. Então, o perímetro é isso aqui. É a soma dos lados. Então, para matar a questão, está faltando aqui encontrar a hipotenusa. Está faltando encontrar a hipotenusa do triângulo retângulo. Aí, tem dois caminhos. Eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Ou eu posso aplicar a ideia dos triângulos pitagóricos. Triângulos pitagóricos são triângulos que são múltiplos desses caras aqui. Vou colocar eles aqui para vocês. 3, 4 e 5. O outro seria... Seria o 5, 12 e 13. E o último que você tem que memorizar seria esse carinha aqui. Deixa eu sair daqui, senão vai cortar. Deixa eu apagar aqui, senão vai cortar a parada. E o último seria esse carinha aqui. Seria o 8, o 15 e o 17. Marcão, você esqueceu do 6, 8 e 10. Não, esqueci. 6, 8 e 10 é múltiplo do 3, 4 e 5. Então, é menos 1 para você decorar. Então, não precisa botar ali o 6, 8 e 10. Então, esses são os caras que você tem que memorizar. Então, olhando ali, fica muito claro que o triângulo R2 é múltiplo desse cara aqui. Por quê? Vamos lá. Pegando aqui os lados homólogos. Vou pegar aqui os lados homólogos. E vou dividir um pelo outro. O que vai acontecer? Vai gerar aí uma constante. 12, vou pegar aqui, 12 aos lados homólogos. Vou pegar aqui o 12 e vou dividir por 3. 12 dividido por 3 vai dar 4. Vou pegar aqui, 16 e vou dividir por 4. 16 dividido por 4 vai dar 4. Então, o que está acontecendo? Eu peguei o triângulo menor e multipliquei por 4. Eu peguei cada lado do triângulo menor e multipliquei por 4. Então, esse é o sentido da constante. É a constante de proporcionalidade. O que significa esse 4? Significa que eu peguei todos os lados do triângulo e multipliquei por 4. 4 vezes 3. Se eu pegar aqui, 4 vezes 3 vai dar quanto? 12. 4 vezes 4 vai dar quanto? 16. Então, para encontrar a hipotenusa, não precisa fazer Pitágoras. Eu vou pegar a hipotenusa e vou multiplicar por 4. Quanto é que dá 4 vezes 5? Vai dar 20. Então, a hipotenusa vale quanto? 20 metros. Como ele está perguntando o perímetro, perímetro é representado pela sigla 2P. Perímetro é representado por quê? Porque Deus quis. Pelo amor de Deus. P é semiperímetro. Tira os porquês da tua vida. Perímetro é 2P. Cuidado. Perímetro é 2P. Antes que você abra o berreiro aí, mas não está errado. Cara, perímetro é 2P. Vamos lá. Somando aqui os lados. 20 mais 16 mais 12. Isso daí vai dar 48. Então, perímetro do triângulo R2 é 48. Gabarito, letra B de bola. Legal? Beleza? Show! Legal, legal, legal. Passamos agora para o top 4. Volume esse. Olha aí na telinha. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o meu cantinho. E simbora. Olha aí o top 4. Vamos lá. Uma peça em madeira maciça, com o formato de paralelepípedo reto retangular com base quadrada, tem volume de 300 centímetros cúbicos. E a aresta da base, medindo 5 centímetros. Ele quer saber a altura dessa peça. Então, família, como é que a gente vai descobrir a altura da peça? Através da fórmula do volume. Qual é a formulazinha que me dá o volume do paralelepípedo? A formulazinha é essa daqui, ó. C-L-A. A formulazinha é exatamente essa daqui, ó. V é igual a C-L-A. O que seria C-L-A, Marcão? Comprimento vezes a largura vezes a altura. Legal? C-L-A. Comprimento vezes a largura vezes a altura. Como a base é a quadrada... Não precisa nem fazer o desenho, ó. Só na malandragem. Como a base é a quadrada, o comprimento é igual a largura. E ele fala o valor aqui pra gente, ó. Ele dá esse valor. Ele fala que a aresta da base mede quanto? 5 centímetros. Então, como a base é quadrada, o comprimento é igual a largura. Beleza? Então, família, como é que vai ficar ali na fórmula? Como é que vai ficar a fórmula do volume? É a aplicação direta. Volume. Qual é o valor do volume? 300 é igual a comprimento vezes a largura vezes a altura. Só que o comprimento é igual a largura, porque a base é a quadrada. Então, vai ficar aqui, ó. 5 vezes 5. Vezes a altura, que eu não sei. Que eu chamei de A. Ah, Marcão, tudo lindo. Conferindo, 300 vai ser igual a 25 vezes a. A vai ser igual a 300 dividido por 25. No talento, na malandragem, A vai ser igual a 12. Conferindo aqui, 300 dividido por 25 vai dar 12. Então, olhando ali, qual seria o gabarito? Letra C de casa. Tá? E aí? Essa aula está legal? Essa aula está sendo importante para você? Você está gostando? Coloca aí no bate-papo. Se você já é aluno da MPP, coloca aí também, né, de que forma o curso está te ajudando. Coloca aí, cara, que isso é muito importante para a gente, porque conversando, a gente se entende. E, claro, se você está se preparando para algum concurso, cara, entre em contato aí com o Júnior, tá? Porque ele está aí no chat para te orientar, para tirar suas dúvidas. Então, é só você adicionar ele aí no WhatsApp, que ele, com certeza, né, vai tirar aí suas dúvidas. Ah, Marcão, pô, não vou fazer TJ. Pô, quero fazer PM São Paulo. Quero fazer PM Ceará. Pô, tem algum curso específico? Cara, entre em contato, que ele vai tirar aí sua dúvida. E, claro, você está gostando da aula? Sim ou não? Coloca aí no bate-papo, que esse retorno é muito importante para a gente. Vamos lá. Do top 4, passamos para o top 3. Deixa eu molhar aqui a palavra. Tranquilão. Está aqui, ó. Problemas envolvendo frações. Vamos lá. Tema muito quente, né? Sempre cai aí nas provinhas da Unesp. Então, vamos lá. Renata. Está aqui, ó. Fez a limpeza dos livros da biblioteca da escola. No primeiro dia, limpou 3 oitavos do livro. No dia seguinte, né? No segundo dia, limpou 260. E no terceiro dia, limpou os livros restantes, que correspondiam a 5 dozeavos do total. O número total de livros dessa biblioteca. Então, eu já sei o que o probleminha quer. Está aqui, ó. Ele quer o total de livros. Então, vamos lá. Organizando aí o que foi falado no probleminha. Simbora. Vamos lá. É só não entrar em pânico. É só fazer o feijão com arroz. É só não inventar. Vamos lá. Primeiro dia, ela limpou 3 oitavos. Segundo dia, ela limpou 260. E no terceiro dia, ela limpou 5 dozeavos. Vamos lá. Para encontrar o total de livros, né? Eu preciso aplicar o teorema do igual. Galera que já assistiu as aulinhas de fração já sabe, né? Sempre que ele perguntar o total, num probleminha de frações, nós aplicamos o teorema do igual. Qual é o bizu? Apareceu o igual, encontra o total. Não tem esse macetezinho? Então, é a técnica MPP. Só que aí, pessoal, o que eu vou fazer? Para aparecer o igual na parada. Eu vou somar a primeira, né? O que foi feito no primeiro e no segundo dia. Por quê? Para aplicar o teorema do igual, eu preciso da fração do segundo dia. Só que ele não me dá a fração do segundo dia. Ele só fala que no segundo dia, ela limpou 260 livros. Só que eu preciso da fração. Beleza? Tem um mosquitinho safado aqui, ó. Vamos lá, recapitulando. Para aplicar o teorema do igual, eu preciso da fração de livros que ela limpou no segundo dia. Como é que eu vou descobrir o que ela limpou em fração? somando o primeiro com o terceiro dia. Então, vamos lá. Eu vou somar o que ele fez no primeiro e no terceiro dia. Porque somando, eu consigo descobrir o que sobrou para o segundo. Então, vamos lá. Somando aqui o primeiro com o terceiro dia. Três oitavos mais cinco dozeavos. Aí, vamos aplicar aqui o método da borboleta. Não é isso? Como é que a gente aplica aqui o método da borboleta? Primeiro passo. Multiplique embaixo. Aí, você vai multiplicar aqui os denominadores. oito vezes dois vai dar quanto? Noventa e seis. Oito vezes dois, noventa e seis. Multiplicou embaixo, cruza. Multiplicou embaixo, cruza. Método da borboleta. Multiplicou embaixo, cruza. Doze, doze vezes três, trinta e seis. Oito vezes cinco, quarenta. trinta e seis mais quarenta vai dar quanto? Setenta e seis. Então, somando o primeiro com o terceiro, deu setenta e seis noventa e seis avos. Então, quanto restou infração para o segundo dia? para saber o que restou, basta pegar o de baixo e subtrair do de cima. Quer saber o que restou? Pega o de baixo e diminui do de cima. Então, noventa e seis menos setenta e seis vai dar vinte. Então, para o segundo dia, sobrou, restou, vinte noventa e seis avos. Isso é o que sobrou para o segundo dia em fração. Então, ali eu posso fazer uma equivalência. Eu posso dizer para você que duzentas e sessenta equivale a vinte noventa e seis avos. Aí, um abraço. Apareceu igual encontro total. sempre que você cair nessa situação de um valor numérico com uma fração, sempre que rolar essa equivalência, cara, não troque ideia. Você vai aplicar o teorema do igual. Apareceu o igual encontra o total. Como é que eu vou encontrar o total? Olha como é fácil. Como é que eu vou encontrar o total? Se liga, pega a visão. Pego de cima, você vai pegar você vai pegar o valor e vai dividir pelo de cima. Sempre. Marcão, de vez em quando? Não, sempre. Vai pegar o valor e vai dividir pelo de cima. É, vai dividir pelo numerador. Duzentos e sessenta dividido por vinte vai dar treze. Aí, você vai pegar o resultado e vai multiplicar pelo de baixo. treze vezes noventa e seis vai dar mil duzentos e quarenta e oito. Qual é o gabarito ali? Letra C. C de casa. Ah, Marcão, eu poderia simplificar as frações? Poderia. Só que eu nem simplifiquei ali para não ter gritaria. eu sei que quando simplifica o aluno entra em pânico. Então, nesse caso aí, eu nem simplifiquei. Tá? Eu já coloquei ali o valor da forma que eu encontrei. Eu nem simplifiquei para você não abrir o berreiro. Legal? Então, tá aí. Top três foi para a conta. Agora, chegou aquele momento da gente trocar uma ideia. A aula ainda não acabou. Temos aqui o top dois e o top um, né? Para acabar na saurinha, mas antes disso, vamos trocar uma ideia. Porque aqui está a solução para o seu problema. Se o seu problema é a matemática, está aqui a solução. Não vou me estender muito, tá? Não vou me estender muito, porque vai de cada um, né? Cada um sabe da sua necessidade. Então, se você tem problemas com matemática, principalmente no TJ São Paulo, por causa da matemática que você ainda não realizou o sonho de ser funcionário público, cara, esse curso vai te levar para o topo. Por quê? Além de toda parte teórica, tanto de matemática quanto de raciocínio lógico, esse curso está com cinco bônus. cinco bônus. Estendemos também o prazo. O curso era de seis meses, agora passamos para um ano. Então, cara, realmente são coisas que, né, o que está nesse curso aí são coisas que vão realmente potencializar e muito os seus estudos. Então, se você está interessado, não perca tempo, não deixe para estudar quando sair o edital, porque sabemos que a matemática, ela pune, não adianta. Tem uma galera que consegue? Tem uma galera que consegue, só que é a galera que já tem uma base. Por isso que eu sempre falo para os alunos, você tem que saber aonde você está e aonde você quer chegar. Tem aquele aluno sonhador, né, o cara acorda agora, quero ser policial federal. Pô, faltando dois meses para a prova, como é que você vai aprender estatística inferencial? Tem uma galera que viaja, né, sem base alguma. A galera que tem base, o cara que já estudou, né, o cara estudou num colégio bom, o cara tem uma trajetória legal, pô, esse cara aprende. Só que, cara, bota uma coisa na tua cabeça. A maioria da galera, inclusive você, está onde? Na zona da confusão. É a galera que trabalha, é a galera que tem dificuldade para comprar um curso, tem filho. Cara, é a zona da confusão. É aquela galera que está ali no tumulto, a galera que trabalha, que corre atrás. Então, pé no chão, você tem que ter pé no chão. Então, quanto antes, resumindo, quanto antes você começar, melhor. Tá? Qualquer dúvida sobre valores, né, como funciona o curso, entre em contato com o Júnior. Vou deixar aqui o contato, né, o telefone dele. Ele coloca aí no chat, mas tem uma galera que não clica, não sei porquê. Eu vou colocar aqui na tela para você. Beleza? Ó, 021 9702 99443, tá? Esse é o telefone de contato do Júnior. Adicione ele aí e manda lá. Eu quero TJ São Paulo. Eu quero estudar com matemática para passar. Eu quero aprender com o método MPP. Beleza? Manda lá que ele vai te atender da melhor maneira possível. E para mostrar para vocês, né, que o método realmente funciona e que estamos no caminho certo, olha esse caso de sucesso. Peguei só uma parte, tá? Todos esses casos de sucesso. Você quer ver mais depoimentos? Cara, vai lá. Na nossa página do Facebook tem vários casos de sucesso. Na nossa... No nosso próprio site também tem um campo lá de depoimento. Dá uma olhadinha lá, mas preste atenção nesse aqui, pessoal. Olha que bacana o depoimento. Para quem só sabia as quatro operações, ir para uma prova e resolver questões de MMC, razão, regras de três e geometria com quase 100% de acerto. Ó, tá aqui, ó. com quase... com quase 100% de acerto, muitos dirão que é milagre. Eu direi que é um método MPP. Que venha o TJ São Paulo porque eu sou MPP. Então, cara, é isso aí. A galera... O primeiro contato é aqui no YouTube. Aí você vai assistindo as aulas, vai participando aqui da nossa programação semanal, vai evoluindo com as aulinhas do YouTube e chega aquele momento que você tem que dar o próximo passo. Qual seria o próximo passo, Marcão? Entrar para o grupo seleto, para o grupo dos 5%. 95% do nosso conteúdo é gratuito. A gente sempre fala isso aqui. E é de muita qualidade. Muito melhor que vários cursos pagos por aí. Mas chega aquele momento que você tem que dar o próximo passo. Que é entrar para o grupo dos 5%, que é o nosso conteúdo pago, que são os nossos cursos específicos. Então, se você gosta da nossa aula, se você quer realmente dar o próximo passo, cara, entre em contato aí com o Júnior ou clica aí no link que ele está colocando aí e, cara, venha fazer parte desse grupo seleto venha fazer parte do grupo dos 5%. Beleza? Então, vamos lá, família. Trocamos uma ideia, agora voltamos aqui à realidade. Vamos lá. Até deu calor aqui, ó. Deu calorzinho aqui, mandraque. Vamos lá. Não poderia faltar aqui o assunto porcentagem, né? Vamos lá. Olha que legal. Olha essa questãozinha aqui, ó. Em um concurso para escrevente, 40% dos candidatos inscritos foram eliminados na prova de língua portuguesa. E a prova de conhecimentos em direito eliminou 40% dos candidatos restantes. Essas duas provas eliminaram do total de candidatos inscritos. Vamos lá, tem uma pegadinha aqui. Primeira coisa, princípio básico da porcentagem. Quando o probleminha não fala nada, vamos considerar que o total é 100. Então, vamos considerar aqui que nesse concurso tiveram 100 inscritos. 100 pessoas inscritas aí nesse concurso para escrevente. Beleza? Aí, vamos aplicar agora a técnica da ramificação. Vamos separar o problema ali em casos. Quando é que eu uso a ramificação, Marcão? Quando eu separo o problema em casos. Como é que eu sei que é em casos? Tem língua portuguesa e conhecimentos em direito. Então, eu vou separar. Eu vou dar uma organizada nisso aí. Desses 100, tem a galera da língua portuguesa que foi eliminada na língua portuguesa e tem a galera que foi eliminada em conhecimentos em direito. Então, já separei ali o problema em casos. Utilizei ali a técnica da ramificação. Para que a gente usa isso, Marcão? Para organizar. Apenas isso. Para organizar. Para ficar tudo lindo. Legal. Agora, voltamos lá na questão. 40% dos candidatos inscritos foram eliminados em língua portuguesa. Então, 40% de 100. Aí não precisa nem fazer conta. 40% de 100 vai dar 40. Não é isso? Agora, cuidado, a pegadinha. E na prova de conhecimentos em direito, eliminou 40% dos candidatos restantes. Ou seja, de 100, 40 foram eliminados em língua portuguesa. Então, restaram quantos candidatos? 60, que é 100 menos 40. Então, cuidado, conhecimentos em direito eliminou 40% dos candidatos restantes. Ou seja, 40% de 60 a 40% de 60. Aí eu vou usar a regra do volta. Quem tem 10 tem tudo. Para achar 10%, para achar 10%, basta voltar uma casa. Então, 10% vale 6. se 10% é igual a 6, 40% vai ser 4 vezes esse valor. Então, 4 vezes 6 vai dar quanto? 24. Acabou. Então, de 100, de 100, quantos foram eliminados nas duas provas? Aqui, 64. Só que 64 em relação a 100 não precisa nem fazer regra de 3. 64 de 100 vai dar quanto? 64%. Então, gabarito letra C de casa. Beleza? Então, 64 em relação a 100 representa 64%. E, para finalizar, top 1, razão e proporção. Não poderia faltar aqui na nossa aulinha. Então, vamos lá. Simbora. Em um restaurante, em qualquer dia, há razão entre o número de sucos vendidos para o número de refrigerantes vendidos, é de 5 para 11. Certo dia, a diferença entre o número de refrigerantes e sucos vendidos foi 84. A soma do número de refrigerantes e de sucos vendidos nesse dia foi... Então, vamos lá. Questão que te dá razão, coloca o K que vem a solução. Mantra MPP, né? Anota aí quem não sabe. Coloca aí no chat. Coloca aí, eu quero a sua participação. Questão que te dá razão, ó. Questão que te dá razão, coloca o K que vem a solução. Então, ele está me dando aqui a razão. Razão entre quem? Aí, tem que obedecer ali a ordem. razão entre o número de sucos e o número o quê? De refrigerantes. Então, vai ficar suco sobre refrigerante é igual a 5 sobre 11. Suco sobre refrigerante é igual a 5 sobre 11. Então, questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. Então, vou colocar todo mundo aqui em função do K. Suco vai ser igual a 5 K e refrigerante vai ser igual a 11 K. Ficou feio colocar aqui o S dessa forma? Eu não gostei dessa letrinha não, cara. Então, suco vai ser igual é só olhar para frente. Suco vai ser igual a 5 K e refrigerante vai ser igual a 11 K. Cuidado! Pegadinha! Ele está falando que a diferença olha aqui, já está tudo sublinhado ali, método dos 50. A diferença entre o número de refrigerantes e sucos é 84. Então, é a diferença. Refrigerante, 11K menos suco 5K isso tem que dar 84. 11 menos 5 6 6K igual 84. K vai ser igual a 84 dividido por 6 que vai dar 14. Tudo lindo? 84 conferindo aqui, dividido por 6 vai dar 14. Acabou! se eu tenho K eu tenho tudo. O que ele está querendo no probleminha? Ele está querendo a soma do número de refrigerantes e de sucos. Então, qual é a malandragem? Eu vou somar aqui, vou colocar em função de K. 5 mais 11 vai dar 16. 16K 16 vezes 14 vai dar 224 olhando ali as opções de gabarito letra A de aprovado no TJ São Paulo e essa foi a nossa última questãozinha. Não acredito que essa questão acabou. É isso aí. Finalizamos aqui mais uma aula para o TJ São Paulo. Muito obrigado aí pela presença de todos. Muito obrigado mesmo por você separar um pouquinho aí do seu dia para assistir a nossa aula. A gente faz isso aqui com muito carinho e eu tenho certeza que essa aula vai te ajudar. Beleza? Agora, vamos lá. Não vá embora porque chegou aquele momento da gente trocar uma ideia. Não vou tomar muito o seu tempo. Falei aqui do curso. Você que está se preparando para o TJ São Paulo e quer dar o próximo passo, temos o curso específico. Entre em contato com o Júnior. Ele está colocando o telefone para você. Entre em contato com ele. Ah, Marcon, quero esclarecer algumas coisas. Enfim, vai lá e entre em contato com ele. Vou até colocar aqui o número dele novamente. 0, 21, 9, 7, 0, 2. Estou colando aqui. 9, 9, 4, 4, 3. Então, vai lá, adiciona ele no zap. Está com vergonha de falar aqui? Está se preparando para um outro concurso que não seja o TJ? Cara, entre em contato com ele. Adiciona. Cara, conversando, a gente se entende. Então, quer saber informações sobre o curso específico? Entre em contato com ele. Quer estudar com a gente? Quer fazer parte do grupo dos 5%? Entre em contato com ele. Beleza. Agora, vamos lá. Falei aqui do WhatsApp do Júnior. Agora, vamos lá. Resumo da aula. Resumo da aula. Se você quer esse material com todas as minhas anotações, entre para o nosso grupo VIP. Entre para o grupo VIP do TJ São Paulo. Então, para pegar o resumo da aula, você tem que entrar para esse grupo. Por quê? No final da aula, nós disponibilizamos lá o material para você com todas as minhas anotações. que é o material. Entre para o grupo VIP e daqui a pouco nós vamos disponibilizar para você tudo bonitinho lá no grupo VIP do TJ São Paulo. E está aqui a mensagem. Essa mensagem aqui é muito forte. Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Então, já disse tudo, né? A mensagem, né? Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Então, lembre-se, quanto antes quanto antes você começar a estudar vai ser melhor para você. Não deixe para estudar para estudar quando sair o edital. Aí é aquele desespero, você compra o curso, acha que o Matemática para Passar tem alguma pílula mágica. Cara, nós, no Matemática para Passar, não oferecemos milagre. Nós oferecemos aqui trabalho, aqui a coisa é honesta. Se você seguir o método, se você assistir as aulas, se você seguir os três pilares do método MPP, cara, você vai atingir o resultado. Você vai chegar lá no seu resultado. Quer ser aprovado, tirar uma boa nota em Matemática e ser aprovado no concurso do TJ São Paulo. Agora, ah, comprei o curso, vou ficar aqui. Cara, não vai rolar. Eu nem quero esse tipo de aluno aqui, na verdade. O cara que acha que só porque comprou o curso ele já está aprovado. Você tem que entender que vai ter que renunciar a alguma coisa. O aluno tem que entender isso. Se você faz parte da zona da confusão, que é a maioria das pessoas, a correria, a galera da correria, você tem que entender isso. Você vai ter que, se você trabalha, você vai ter que dormir mais tarde e acordar mais cedo para você estudar. Você vai ter que estudar nos finais de semana. Entendeu? Você vai ter que saber, cara, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Porque não vai rolar. Não há vitória sem sacrifício, pessoal. Ah, o fulano passou, mas vai lá ver o que o fulano fez. É muito fácil a gente olhar o palco e esquecer os bastidores. As pessoas olham muito o palco e esquecem dos bastidores. É muito legal você olhar o cara com a vida abundante, ter um carro maneiro, proporcionar uma qualidade de vida boa para a família dele. É muito legal a gente ver isso. Mas tem pessoas que não entendem. Como é que o cara, o que aquela pessoa fez para conquistar aquilo ali? Nada é de graça, pessoal. Nada acontece por acaso, não tem milagre. Existe trabalho. Agora, se o cara tem dinheiro e o cara gosta de estudar, é o que eu sempre falo de uma forma muito honesta. Pô, eu tenho dinheiro, minha família é rica e eu gosto de estudar, porra, esse cara não está competindo com ninguém. Esquece esse cara. Pô, tu não está competindo com esse cara. Esse cara já tem a vaga dele lá, porra, entendeu? Tu não está competindo. É a zona da confusão. Você está ali na confusão. Esse cara não está competindo com ninguém. O cara, porra, tem dinheiro. Estudou nos melhores colégios. Porra, você quer ter esse cara como referência? Não vai rolar. Não vai rolar. Entendeu? O cara nunca tomou um pingado. O cara, porra, nunca andou de ônibus, nunca andou... Pô, esquece essa galera. Acho legal? Acho legal. Tem pessoas que têm inveja. Eu não, acho legal. Pô, que bom que papai do céu deu isso para essa pessoa. O cara gosta de estudar e ele tem dinheiro. Então, cara, isso aí é parar com essa coisa de ficar encontrando desculpas para as nossas derrotas e começar o quanto antes, porque o tempo não para. Família, o tempo não para. Quanto mais tempo você deixar, quanto mais tempo você demorar para tomar uma atitude, cara, vai ser pior. Por quê? Daqui a pouco vai sair um concurso atrás do outro. Vai ser aquela loucura, um concurso atrás do outro, um concurso atrás do outro. E você vai deixar a oportunidade passar porque você não vai estar preparado. Beleza? Então, lembre-se, aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Um forte abraço, uma boa noite e matemática é o quê, família? Para passar. Valeu! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Obrigado.